Vamos estar aqui com a minha grande amiga, é programador mental, autora best-seller, pessoa que eu admiro demais, Elane Oribes. Tudo bem, Elane? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bom, estava aqui te assistindo, gratidão. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Já dei uma lida aqui também, aqui na tua audiência. Já tenho algumas dúvidas, algumas coisas do pessoal que está chegando. E, Elane, primeiro, realmente é um prazer estar falando com você, através dessa live, fazendo esse conteúdo aqui, que eu tenho certeza que vai impactar muita gente nas próximas horas, nas próximas 24 horas também, que a live vai ficar salva. E o teu trabalho tem que ter formado muitas vidas. Mas eu quero, assim, falando desse tema de mentalidade positiva, que o pessoal conheça um pouco, eu já conheço, já estive lá no seu evento, o DNA Milionário. Tenho que eles conhecessem um pouco da tua história e um pouco do papel que a mentalidade positiva fez de diferença para ti. Certo. Eu vi o pessoal aqui falando, seja bem-vinda. Então, obrigada de novo a todas as pessoas aí que estão botando o coraçãozinho, agradecendo. A minha história, eu acho que a parte mais importante de quem me tornou a treinadora que eu sou, a autora de um best-seller hoje no Brasil, é a história de quem morreu em vida. Eu, literalmente, fali com todos os pilares da minha vida, desde não acreditar mais em Deus, a ter uma dívida milionária, quando eu sequer tinha como me alimentar e alimentar os meus filhos. Isso avalou a minha autoestima a ponto de me agredir, tamanha culpa que eu sentia. Ou seja, todos os meus pilares estavam destruídos. Eu digo isso porque, às vezes, nós perdemos emprego, mas eu tenho apoio da família. Ou eu saí de um relacionamento, mas eu tenho meu emprego com minha estrutura. Eu, literalmente, não tinha nada. Eu uso esse termo, né? A depressão suicida me levou a essa morte em vida. E como eu sou estudiosa do poder da mente desde pequena, desde muito cedo, o conhecimento que eu tinha, ele não impediu com que tudo isso acontecesse. E depois eu fui descobrir que eu tinha a parte do conhecimento. Aquilo que eu conhecia até então sobre o poder da mente humana, sobre o poder das nossas emoções, sobre a mentalidade positiva, como você citou, era parte da história, do sentido da vida humana, né? Então, não impediu com que eu chegasse a esse colapso na minha vida. Então, neste momento que eu entro em depressão, foram cinco tentativas suicidas, a minha mente, ela encontrava um único caminho para aquela solução. No labirinto da minha mente, a única solução era a morte. Então, quando eu entendi que eu precisava compreender como que eu havia chegado nesse caos, eu passo a estudar. A estudar 24 horas por dia, assim. Eu fui a fundo na ciência, nas religiões, na espiritualidade, nas leis do universo, para compreender o que eu havia feito com a minha vida. E, neste momento, eu começo a compreender, desvendar aquela parte da história que não estava nos livros, que não estava nos treinamentos, porque o mundo nos ensinava a pensar positivo. E eu fazia isso. Eu acordava de manhã, mesmo sem ter o que comer, e eu pensava positivo. E as coisas pioravam. E no dia seguinte, eu acordava de manhã, e eu pensava positivo, porque era isso que os livros ensinavam, né? E a minha vida é cada vez pior, cada vez pior. Ou seja, era realmente um caos, eu com os meus filhos pequenos. Então, eu precisava entender essa parte. Então, eu começo a desvendar essa parte da ciência, essa parte da realidade da vida, né? E não existia, por exemplo, essa literatura em português. Então, eu demorava muito tempo, eu demorei cinco anos para decodificar os estudos sobre frequência vibracional, cocriação da realidade, física quântica, de que tudo era energia. Eu demorei muito tempo que hoje essas informações chegam muito rápido para nós, tem muitas pessoas falando sobre isso. Na época, ninguém falava. Então, eu demorei muito tempo. Então, a minha história é essa. Eu entro num caos, numa morte em vida, e eu passo a estudar, porque como eu estudava coordenamente, eu entendia como que eu fiz isso com a minha vida. Só que eu não sabia qual era o padrão do pensamento que estava rodando aqui dentro para que tudo piorasse. Então, quando eu passo a estudar, eu entendo os poderes da frequência vibracional. Então, o meu pensamento era positivo, mas a minha energia, o meu comportamento, a minha frequência era de fracasso, era de miséria, era de morte. Então, era aquilo que se tornava realidade, meu pensamento não tinha força de mudar tudo aquilo. Então, eu passo a me reprogramar, estudando ciência, neurociência, leis do universo, religiões, quem é Deus nessa história toda, porque eu não acreditava mais em Deus. E aí, eu dou a volta, né? Eu saio daquela situação, eu tinha 700 mil reais em dívidas. Se fosse 10 mil, já seriam tentativas suicidas, porque mesmo se fossem 10 mil, seria impagável para a situação em que eu estava. E eu dei a volta, eu dei a volta em tudo, realizei todos os meus sonhos. E é muito engraçado, que no começo eu não pensava em ensinar para as pessoas. Tipo, eu digo assim, gente, vocês acham que eu estava estudando para ensinar para vocês? Não. Eu só queria colocar comida em cima da minha mesa. Eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava pagar a escola para os meus filhos. Porque a tua vida melhorasse e mudasse, né? É, tipo, eu não sabia que... Eu precisava pagar a escola para os meus filhos, eu precisava dar comida para os meus filhos. Pagar aquelas contas. E quando eu dou a volta, aí eu entro num outro patamar de conhecimento que eu entendi que tudo aquilo que eu estava conquistando não era para o meu ego. Sim, é, porque você tem prosperidade, você tem abundância para realizar todos os teus sonhos. mas se esse dinheiro não for colocado em movimento porque ele é uma energia, se eu não ajudar o maior número de pessoas no mundo a conquistarem a mesma prosperidade, a mesma mentalidade milionária que hoje eu tenho, essa riqueza cessa, que é o que acontece com muitos milionários que tem e perde tudo. Então, quando você aprende as leis do dinheiro, você sabe que é uma vibração e precisa estar em movimento. Então, essa hoje é a minha missão de vida, é ensinar as pessoas a conquistarem a sua prosperidade, a sua riqueza, os seus sonhos, compreendendo quais são os princípios para que eu possa ter tudo o que eu quiser. Nossa, esse resumo da tua história que é bem mais profundo e tem muito mais detalhes, eu percebo assim, Helene, que algo que você fez bastante e tem feito ao longo do tempo é aplicar coisas que você achava que já sabia ou coisas que estavam na sua mente, como você falou, mas na prática você não estava conseguindo aplicar. Eu sei que muitos aqui, eu já fiz, já conheço o meu pessoal, a minha gangue, que eles acreditam em lei da atração, eles acreditam que tudo isso é algo que funciona, eles acreditam no plantar e colher, mas na prática a vida deles não muda. Eu quero entender por que isso acontece e como você falou, é algo que acontecia com você, o que você pode falar que as pessoas possam superar essa questão de colocar na prática e o que estava faltando para você que agora não falta mais? Eu até já me mexer aqui da cadeira porque eu amei essa pergunta. Essa pergunta é ótima porque de fato era a minha principal dor. Porque pensa, eu li todos os livros e o que eu sabia fazer? Pensar positivo. Mas se os livros estavam lá com centenas e milhares de cases de resultados, por que eu não conseguia? Se a lei é uma lei, por que eu não consigo? Porque se a lei da gravidade é uma lei, eu não posso decidir sair voando aqui da minha sala. Não existe como. Então, ela tem de ser assertiva. Então, eu busquei muito entender exatamente essa pergunta, por isso que eu já me ajeitei assim, ah, adorei essa pergunta, agora eu vou responder. E exatamente sobre isso, o Alucine, que depois eu vou falar, nós preparamos um documentário, um filme, em cinco partes, para que eu possa passar para as pessoas exatamente isso, porque era a minha principal dor. Olha só que interessante a pergunta que você me fez, que incrível. Eu falei que eu pensava positivo, e certamente é o que a tua audiência faz e parte da minha audiência também. Todos nós pensamos positivo, porque sabemos que era necessário pensar positivo. Mas o restante do processo, que essa parte que eu fui na história buscar, que ainda não estava desvendado. Eu hoje, com a espiritualidade e conhecimento que eu tenho, eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós não estávamos autorizados a receber todas essas informações há cinco anos atrás. Olha só como isso é real. Jesus veio há dois mil anos, tentou nos ensinar, não tínhamos consciência para compreender. E ele, simplesmente, mesmo com metáfora, nos ensinar que temos poderes, que somos deuses, pedi e vou ser aberto, peça e receberás. ninguém entendeu. Aí vem quem? Joseph Murphy, vem o poder do subconsciente, Napoleon Hill, vem com... Como é que é o nome do Napoleon Hill? É o Leito de Rio. A ciência para ficar rico, né? Vem o Wallace de Watts lá. Enfim, todos esses autores ao longo da história nos trazendo um pouco de consciência para aumentar o nosso mindset. aí em 2016 vem a Ronda. A Ronda Burn com o filme O Segredo, porque o filme Quem Somos Nós estava lá com 100 audiências, 100 pessoas assistindo. Não funcionou. Ninguém entendeu Quem Somos Nós, que já era a resposta para a vida. Aí a Ronda vem e se torna o best-seller mais lido no mundo depois do filme se tornar popularmente conhecido. Porém, a Ronda também, o que ela faz? Ela não dá todo o segredo sobre a criação da realidade, sobre mudar as nossas vidas, mas a Ronda abre uma porta com o filme e o livro Segredo, ela expande mais ainda a nossa consciência, porque qual seria o próximo passo da humanidade? Seria a física atlética, aonde você tem um conhecimento mais completo que até então, se esses autores, Napoleão Hill, Walt Disney, não que ele fosse o autor, mas todas essas pessoas que influenciaram a história, se tivessem ensinado física quântica igual Jesus fez, ninguém teria entendido e a nossa consciência ainda seria pouco evoluída para compreender o mundo como entendemos hoje. Então, onde eu quero chegar? O que que eu fazia? Pensava positivo, porém, o meu comportamento, as minhas ações, o meu sentimento era contrário. Então, eu vi vários, eu vi vários comentários aqui, ah, eu queria levantar meu negócio, eu procrastino, porque nós estamos desalinhados, então, eu acordo de manhã e eu estou lá, eu sou rico, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou milionário, esse é meu pensamento. o meu pensamento, ele é elétrico, ele tem 5%, talvez 3%, conforme a linha de estudo, para tornar a minha vida milionária. Quanto por cento tem o meu pensamento, eu sou milionário? 5%. 95% é como eu me sinto e me comporto. Então, pensa, acordei de manhã e falei, eu sou milionário, cheguei na minha empresa, estou reclamando do governo, estou reclamando dos colegas, estou angustiado porque não tenho dinheiro para pagar as contas, se você é milionário, você não pode ser preocupado com dinheiro para pagar as contas, então, eu estou numa dualidade, eu estou preocupado que não vai vender, que eu não vou ter cliente, então o meu sentimento, ele é contrário e ele precisa ser congruente. Mas eu tenho um terceiro detalhe, como eu me comporto? Eu estou vestido como um fracassado, eu falo como um perdedor, eu ajo como alguém que procrastina, só que quem é milionário tem comportamento de milionário, tem atitude de milionário, se veste como milionário, age como milionário, pensa como milionário. Então, a soma dessas ações é o que faz com que eu permaneça no mesmo lugar. Então, o que eu vou pensar? Isso aí não funciona? Era o que eu pensava, porque eu estava lá e minha vida piorava. Mas por que a minha vida piorava? Porque eu acordava de manhã e dizia, eu sou rica, eu fazia o que os livros ensinavam, mas eu ligava o meu computador e eu chorava, eu colocava as mãos na cabeça, e eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir pagar as contas, meu Deus, eu não vou conseguir comprar comida. E eram os empréstimos, e eram as dívidas, e era a conta, e o telefone tocava, eu gelava. E eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel, e eu chorava o dia inteiro. Eu tinha vontade de morrer o dia inteiro. Então, qual é o meu comportamento e o meu sentimento? De uma fracassada, de uma miserável, de uma pobre? Então, esse sentimento, com esse comportamento, esse comportamento, essa ação, é 95% do resultado que eu vou ter. Então, 5% é o que eu quero, 95% é como eu estou me sentindo e agindo. Então, é esse sentimento de miséria e de fracasso que se torna realidade. Porque eu preciso com que, olha só o que eu vou, a grande sacada milionária, se o meu pensamento, eu estou dizendo, eu sou rico, eu só vou me tornar rico quando o meu comportamento experienciar a riqueza. Porque a riqueza está na sinestesia, na ação, no comportamento. O que é um sentimento? É uma emoção em ação. Então, se a riqueza não passar pela experiência que é pelo meu comportamento e como eu estou agindo, no sentir, eu não vou. Porque as minhas células, meus átomos, meu corpo, não vai sentir o que é riqueza. O que ele está sentindo quimicamente? Dívidas, angústia, pobreza, angústia. Então, aquilo está se tornando uma profecia, uma realidade a todo instante. Caraca! Isso aí é algo que eu tenho certeza que vai transformar muita gente. E, Alain, eu vi um ponto aí, tem uma pergunta que foi feita, que conecta muito com isso que você falou, mas, ao mesmo tempo, deixa uma lacuna que eu creio que você vai conseguir resolver agora para que eu acho que vai sair muita gente transformada com isso, tá? Você falou que tem que ter esse sentimento e ele é algo que precisa reprogramar. Alguém falou que, ela está passando por problemas e ela precisa reprogramar. Como que ela sai desse foco do problema e consegue focar em se sentir dessa forma, mesmo sem ela estar lá? Porque eu sei, e por muito tempo da minha vida, eu também agi assim. Eu estava passando por algum problema, mas eu não via solução, então eu não acreditava no sentimento porque eu estava olhando para a minha realidade atual. como que foi esse processo para você, para os seus alunos também? Você já tem mais de 35 mil alunos e, cara, eu vejo depoimentos praticamente todo dia lá do trabalho de vocês. Então, tem gente que está sacando o que está acontecendo. Fala para o pessoal, como que eles reprogramam esse comportamento, como que eles superam para alcançar os objetivos deles, mesmo se eles estão passando por algum problema, alguma dificuldade? Legal, também amei essa pergunta. Hoje, falando dos depoimentos, é muito interessante porque no começo chegavam dez, dezenas, centenas, hoje, que são milhares todos os dias. Isso é incrível. Eu costumo dizer assim, se são milhares de depoimentos, são 35 mil alunos do Olococriação e 15 mil nesse momento acessando sua aula todos os dias. Se eles conseguiram, isso é uma ciência, isso é uma matemática. Eu costumo dizer, não admita que com você não funcione, porque é simplesmente você não sabe fazer como. Respondendo a tua pergunta, quando que eu, como foi para mim, como eu conto para eles a grande virada? Eu acho que a resposta está na consciência. De que forma com que eu vou responder isso de uma forma simples? Quanto mais você compreende como funciona a vida, mais é óbvio que é assim que funciona a vida. E aí eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Então, como que eu faço isso? Exatamente estarem aqui, seguir o teu canal, participar da live, ler um livro, porque isso é expansão da consciência. É uma informação que eu dei, que você deu, que virou uma chave. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a estudar, o meu grande, a minha alavanca ali foi a doação. a doença do meu filho. Eu estava em depressão, meu filho ficou um ano hospitalizado, ele fez uma cirurgia, tirou o baço pequenininho com quatro aninhos e a médica falou, mãe, não deu resultado, acreditamos com que ele tenha que fazer uma transfusão e ele pode vir a óbito. Em resumo, naquele momento, foi a primeira vez, por quê? Porque durante um ano eu era positiva. Era isso que os livros ensinavam, mas é tudo certo, tudo certo, meu filho vai ser recuperado, mas tudo certo. Naquele momento, um véu se rasgou e eu, pela primeira vez, mesmo estando em depressão, eu pensei que eu poderia perdê-lo. Foi naquele dia que eu comecei a estudar, eu pensei, não, eu quero compreender o que eu estou fazendo, como que eu estou pensando que isso aqui está acontecendo. Então, olha só, quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudava, quanto mais eu estudava, mais eu sabia que era assim que funcionava. E mesmo assim, acontecia pra mim o que acontece com todo mundo. hoje eu tenho um resultado, amanhã acontece alguma coisa de ruim, aí vem outra coisa de ruim. E aí eu descia todos os degraus, chorava, chorava, queria me matar, e ia pro fundo do poço. Continua, eu estava estudando, estudando, estudando. Resultado, eu, o meu nível de consciência, de estudar, de compreender, é assim, é assim que funciona a vida, não tem como discutir. Pra mim, foi tão, tão poderoso que o meu filho, ele precisava, eu entendi que meu filho, pra ser curado, ele precisava sentir que ele já estava curado. Enquanto eu fazia, Arthur, vem aqui, Arthur, vem aqui, Arthur, vem, tu não pode cair. Enquanto eu, ele lembrava o tempo todo que ele estava doente, eu estava aumentando a doença nele, porque ele se sentia, eu estou doente. O meu nível de conhecimento foi tão grande que eu entendi, pra eu ser rica, eu preciso me sentir rica, mesmo sem ter o que comer. E eu vou explicar como. pro Arthur se curar, ele precisava sentir que era saudável, que estava curado para que as células dele agissem como células saudáveis. Então, o meu nível de consciência era tão óbvio que assim que funcionava a vida, que chegou o momento que eu falei pro Arthur o seguinte, eu peguei um exame, por exemplo, o Arthur deveria ter 300 plaquetas, o Arthur tinha 10. com 10 plaquetas, era caso de UTI. E eu olhei, eu estava tão, tão confiante e segura desse conhecimento que eu olhei pra aquele exame, eu olhei pra ele e falei, Benio, você está curado. E eu agi com uma forma tão incrível que ele acreditou. E eu falei, a partir desse momento, você vai continuar com a medicação apenas pra retirar a medicação. Olha que ponto importante, o Arthur não podia cair, porque quem tem plaquetas baixas, se se machucar, acontece uma hemorragia. Então, se eu pego o meu filho da escolinha e levo ele pra casa pra proteger ele porque ele não pode se machucar, eu estou avisando o corpo dele que ele está doente. O que que eu fazia? Eu pegava o Arthur e levava ele pra pracinha, porque se ele está curado de verdade, ele vai se divertir. Tem sentido? Sim. Então, naquele momento, eu queria com que ele sentisse que ele estava curado. Estar curado era fazer algo que quanto doente era impossível. Então, eu levava ele pra pracinha, porque eu descobri um outro detalhe. A cura está na frequência da alegria, então ele tinha que ter alegria. Ele tinha que se divertir. Então, olha a minha consciência que decisão tomou. Tomou a decisão de tirar os medicamentos, isso, claro, que eu estava num nível de estudo muito avançado, tirei os medicamentos do meu filho, um mês depois, o meu filho fez um exame e ele estava com 300 plaquetas. E o que aconteceu nesse meio tempo foi, a prof falou o seguinte, mãe, o Arthur está curado? Daí eu comecei a chorar. Então, eu falei, não, mas eu falei pra ele que sim, porque eu quero com que ele sinta que ele está saudável. Mas naquele momento, eu pensei, meu Deus, ele está curado? Porque eu perguntei por quê? Ela falou, porque ele contou pra todo mundo. Então, se ele contou, é porque ele estava sentindo saudável. Então, pra você entender como que tem que ser a congruência, eu penso, eu sinto e eu me comporto como saudável. E na questão do dinheiro, como que era comigo? Eu abria a geladeira, não tinha nada pra comer. Durante muitos anos, eu chorava, eu gritava, eu gritava com Deus, eu era vítima. Quando eu entendi como funcionava o universo, eu entendi a ponto de não discutir, porque meu nível de estudo era tão grande e tão confiável que eu pensei, cara, é assim. Então, eu fechava a geladeira com a mão na maçaneta da geladeira e eu fechava os meus olhos. E eu imaginava aquela geladeira cheia de comida. E eu abria novamente com os olhos abertos e eu via a geladeira cheia de comida. Porque claramente eu entendi cientificamente como funcionava. Só pode voltar pra mim a frequência que eu emitir. Então, se diante dessa escassez eu vibrar a abundância, o que retorna pra mim é mais motivos de me sentir abundante. Isso é matemática. Um mais um é dois pra oito bilhões de pessoas na faixa terra. Eu não tenho como emitir escassez e voltar à riqueza. A riqueza só pode existir na minha vida se eu vibrá-la, se eu senti-la a partir de mim. Então, eu costumo dizer da onde você começa, da situação que você está, da onde você está, nas condições que você está, mesmo que seja embaixo da fome, embaixo da ponte, passando fome. Se ali embaixo da ponte você for grato por ter uma ponte pra te proteger e você sentir a abundância, sentir a felicidade, é isso que você está emitindo, é isso que vai retornar. Então, o grande segredo é o tal, viva como se fosse realidade, que é a nossa hashtag, ou então a frase do Brad Braden, que ele diz, viva como se o fruto daquilo que você quer já foi atingido, já foi realizado, que o próprio Jesus, né, falava isso. Então, esse é o grande segredo, mas aonde que nós vibramos? Como estamos na dificuldade, realmente não temos o que comer, nós vamos para o cérebro reptiliano, que é da sobrevivência, que aprendemos esse comportamento e agora estamos reaprendendo através da expansão da consciência qual é a atitude correta diante do que está acontecendo. Então, para finalizar, não é o que está acontecendo, que importa, pode estar caindo o mundo, é como eu me sinto, como eu ajo diante do que está acontecendo e é isso que eu ensino no aula com criação, é isso que o Alucine vai apresentar gratuitamente para o mundo. Eloy, cara, sensacional. Eu creio que muitas fichas caíram para mim, creio que caiu para muita gente também nesse momento. Eu percebi em alguns momentos você falando que tem estudos por trás disso que você está falando, você aplicou na sua vida para ter mudanças, resultados e agora ensina para as pessoas. Impossível falar de todos os estudos que você fez aqui, de todas as referências que você tem, das provas do que você está falando, porque elas são importantes. Eu sou uma pessoa extremamente cética, mas ao mesmo tempo, quando eu entendo e vejo o estudo e tudo mais e eu aplico, daí eu tenho muito resultado. e creio que as pessoas querem as tuas referências, querem os teus estudos, querem se aprofundar mais em uma live de uma hora. Acredito que é impossível abrir todo o vasto conhecimento que você tem, a vasta experiência da sua vida. Como que o pessoal pode, então, se aprofundar nos teus estudos, no teu conteúdo, no teu material para saber realmente aplicar na vida deles e quem ainda é cético, quem ainda não acredita muito ou está com um pezinho atrás, o que eles podem fazer para avançar um pouco mais nos estudos e realmente começar a ter resultados práticos e alcançar os sonhos assim como você alcançou. Eu sei que você é uma empresária de muito sucesso, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, vejo você fazendo grandes eventos e partindo tudo da sua mente, das suas ideias e fazendo acontecer. Então, eu creio que se o pessoal respirar mais do teu ar, respirar mais do teu conhecimento, eles vão ter muitos resultados. Então, como é que eles podem dar um passo a mais no vasto mundo da grande Elayne Oribes? Foi muito legal o que você falou nessa parte de vejo você fazer eventos com as ideias que te dêm. Quero falar sobre isso para poder responder a tua pergunta. Quando você limpa, como que a gente começa esse processo de mudança, como eu vi o pessoal aqui falando, de reprogramação? Pela limpeza da mente. Quando você limpa, quando a Elayne limpou aquela escassez, aquela falta, aquela vitimização, aquela culpa, quando eu fui limpando, 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 o que sobrou? Sobrou uma mente empreendedora, sobrou uma mente que faz, que acontece, que quer mudar o mundo. Por quê? Porque nada a impede. O sentimento de vítima, de rejeição, de insegurança que a Elayne lá tinha foi reprogramado. Então, tudo que eu tenho ideia vai e faz, acontece, dá certo, porque nada aqui dentro impede. Então, por que aquilo que você quer não dá certo? Porque existe uma crença com uma polaridade, uma energia, uma frequência contrária? Só um exemplo para responder a pergunta que o Kelvin me fez. Se você tem, por exemplo, ouviu quando pequenininho que ricos não vão para o céu? Por exemplo, toda vez que você você tem um pensamento e eu sou um milionário, toda vez que o universo te trazer um contrato milionário, uma ação milionária, você vai dizer não. Mas você não sabe por quê. Você vai sentir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, meu Deus, eu posso ter um prejuízo, pode dar tudo errado, esse sócio pode me trair. A mente vai trazer um monte de ilusões. Por quê? Porque lá no teu inconsciente existe uma informação, ricos vão para o inferno. E aí você dá um passo para trás com medo de ir para o inferno. Por que com medo de ir para o inferno? Porque ricos não vão para o céu. Você não vai para o céu, vai para o inferno. Com medo de ir para o inferno, você se sabota, você estraga tudo, você destrói todos os seus sonhos. Essa é a frequência oculta, que está lá nos 95% que dirige a nossa vida. Então, acho importante vocês compreenderem por que não dá certo. Então, vamos lá. Como que a gente ensina isso? No Alucine, no DNA Milionário, o que eu fiz com o livro DNA Milionário, que é um best-seller no Brasil? Eu reuni, estou, parte dos meus estudos. Eu vou dizer primeiro a minha literatura, depois o que vocês podem estudar. Hoje eu tenho 40 livros, 40 livros já prontos, que estão lá no meu site, aonde eu estou trazendo os meus estudos desse tempo todo para o mundo. E eu percebo que eu tenho uma corrida contra o tempo de colocar esses estudos no mundo. Olha só que interessante, Kelvin. Pensa o DNA Milionário, hoje é um best-seller, né? Olha que lindo o que nós estamos fazendo pelo mundo. Não sei se você já se deu conta disso. Olha o teu legado. Quantas pessoas estão aqui. Pensa que nós vamos morrer partir dessa vida, deixando esse legado incrível. E a gente vai reencarnar e as pessoas ainda vão estar lendo, consumindo esse conteúdo todo que estamos deixando para o mundo. Gente, eu chego a me arrepiar de pensar nisso. Então, tem 40 e-books já escritos lá no meu site. Tem o DNA Milionário. Eu ensino tudo aquilo que eu aprendi no holococriação e quanto à literatura internacional. Eu estudei com o Joy Dispenza, que é um dos astros do filme Quem Somos Nós. Eu sou formada em... Eu sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, formada com Amit Goswami, também cientista físico do Quem Somos Nós. Eu fiz desdobramento quântico do tempo com Jean-Pierre Garnier. Estudei com o Joy Vitale. Dividi palco com o Dr. Quantum, que é o Fred Alan Wolfe. Agora, no Brasil, em setembro, eu divido palco com o Deepak Chopra, que também fui treinada por Deepak. Então, a minha literatura vem desses cientistas reconhecidos internacionalmente, mas tem muito mais, né? E eu compilei tudo isso nesses 40 e-books que já estão à venda ou distribuídos gratuitamente no DNA Milionário, que ficou como o livro mais vendido do Brasil durante três semanas, e também no Oluco Criação, que é o meu treinamento fechado. E, de uma forma gratuita, eu estou levando parte desses estudos para o mundo no Alucine, que acontece agora de 1º a 13 de agosto, gratuitamente. Ah, que demais, Elanine. Como que funciona o Alucine? Eu tenho falado aqui para o pessoal, para eles participarem, mas nada melhor, até para dar um pouquinho, até me falaram aqui nos comentários, né? E eu também percebi que você já estava até com a voz um pouco fácil. Eu gravei o final de semana inteiro. Nós gravamos o final de semana inteiro. Demais. Ah, eles estavam gravando o Alucine, certo? Isso. As chamadas do Alucine. A gente fez um circuito mundial de cocriação na realidade. Eu entrei duas vezes ao vivo a semana inteira. E aí foi, né? Mas o Alucine... Deixa eu facilitar, então, para até... Então, vai lá. Porque o conteúdo que você está trazendo aqui, eu já vi muitas pessoas falarem que já estão saindo transformadas. E eu acredito muito que às vezes você não precisa nem praticar algo. Às vezes, só você ouvir e sentir aquilo que a gente está falando, na mesma vibração que a gente está falando, a pessoa já muda a chave. Ela já entende. Então, quando ela está em um evento seu, por exemplo, presencialmente, ela não precisa nem aplicar nada no que foi falado. Só em ela estar lá no evento, algo já muda. Ou só em ela estar lá no Alucine, algo já muda. E quando ela começa a praticar, aí isso alavanca. Porque, como você falou, a consciência vem primeiro. Expande. Expandiu a consciência, agora você está aberto a fazer o que está sendo proposto. Como eu falei do ceticismo, das pessoas que estão com o pé atrás ainda, elas expandem um pouco a mente, entende que, por exemplo, a Elane está aqui nada mais do que trazendo a base científica dela. para mostrar que é algo que é comprovado. Ela não tirou do nada, mas ela pegou a base, estudou, colocou em prática, fez acontecer, e agora tem ensinado isso para as pessoas. Eu acredito que acontece com você, assim como aconteceu comigo, que as pessoas me pedem para compartilhar o meu conhecimento. E, às vezes, você fica um pouco relutante por um tempo, mas você percebe, olha, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, está ajudando muitas pessoas. e cada vez mais, e o trabalho de vocês têm evoluído muito. Então, eu acredito que o Holocine é algo que vai trazer esse conhecimento diretamente para muita gente. Quem quiser participar, são cinco episódios, do filme completo, são cinco episódios, que você tem que se cadastrar para assistir e reservar uma... O pessoal está compartilhando aqui embaixo. Será de 1º de agosto, vai dia 13, em cinco episódios. Para participar, a gente colocou o link no perfil do Mentor Milionário. É só você clicar no perfil do Mentor Milionário, lá vai ter o link. O pessoal já sabe como é que funciona por aqui, quando eu indico o link lá no perfil. Clica no link, vai aparecer o botão, clica em Holocine, a inscrição, o melhor de tudo, gente. Conteúdo, conhecimento da Elaine, da vida toda, de todos os cases, além da vida dela, a vida de milhares de pessoas que ela traz de experiência e resultados, compilados em cinco episódios, para atingir a sua mente de uma forma impressionante. é impressionante. Você entra em contato com o conteúdo da Elaine, vocês que estão vendo essa live estão entendendo. Você é impactado no primeiro momento e aí muda a sua mente para você realmente começar a agir e colocar em prática. Imagina cinco episódios inteiros compilados de todo o conhecimento da Elaine, de todo o conhecimento que ela tem com a aplicação dos alunos também, porque isso se multiplica, né? Se multiplica cada vez mais com mais gente aplicando e comprovando que funciona. E o melhor de tudo, gente, quem está perguntando o valor, acredite, gratuito. Conhecimento gratuito. Pode falar, Elaine. Fica à vontade. Eu quero falar, eu vi aqui, já que a gente está falando de prosperidade, eu vi uma pergunta que já passou bastante tempo. Eu gosto de falar sobre isso no meu canal. Vou te pedir licença para falar do teu também. Uma pessoa falou assim, ah, isso aí não sei o quê, falam que é gratuito, mas depois oferecem o curso deles. Eu gosto de responder essa pergunta, sabe, que eu acho que é importante também responder aqui. Primeiro, vamos analisar a mentalidade de quem escreveu isso. Uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, porque olha o que ela falou. Ah, legal, bacana, mas depois eles vão lá e o ruim disso é que depois eles vão lá e oferecem o curso dele. Mas o que essa pessoa imagina do mundo? Que eu, Kelvin, de Paxopra, que estudamos, gastamos milhões para estudar, temos que trabalhar de graça para essa pessoa, porque ela é tão miserável, ela não tem condições de pagar. Eu mudo a consciência dos meus seguidores para que eles sejam prósperos. Então, essa pessoa é a pessoa que vai tentar, tentar, tentar as coisas e não vai dar certo, porque ela acha que alguém tem que dar algo para ela e tem a obrigação de dar. Então, olha só que interessante. O que é a minha profissão? Eu sou uma treinadora. Do que eu vivo? Eu vivo de treinamento, eu sou escritora, vendo meu livro, ganho disso, eu dou cursos e ganho o meu dinheiro. O que você faz? Ah, eu sou médico, então você ganha para atender o cliente. O que você faz? Eu vendo carro, então você vende um carro e você ganha comissão. Eu gosto de deixar claro quem que eu sou. Eu sou uma treinadora, então sim, eu vendo treinamento. Tanto que se vocês ouvirem os nossos comerciais, o Holocine antecede a venda, a abertura do Holococriação. Sim, nós vamos oferecer e que lindo é isso que nós fazemos. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque no Holocine eu entrego um conteúdo que nem meio milhão de reais em estudo conseguiria atingir. Eu li mais de dois mil livros para compreender o que eu sei e eu entrego cinco técnicas, eu entrego o meu melhor, sabe por quê? Porque se alguém me dizer assim, Elaine, eu não consegui comprar o Holocete, eu vou dizer yes. Elaine, eu entrei para o Holocete. Yes! Aí uma pessoa falou assim, exagero, ela falou em milhões. Gente, eu gastei, nesse momento, mais de 500 mil reais em treinamentos. Eu vou falar para vocês uma coisa. Um dos treinamentos que eu fiz esse ano com o Tony Robbins em Las Vegas custou 118 mil reais entre treinamento, passagens de hotel. É milhões mesmo, gente. É meio milhão de reais, não é um milhão, mas eu vou calcular todo o nosso tempo. É milhões mesmo. Só que a gente, do lado de fora, a gente não tem essa consciência de quanto a pessoa que está treinando, ela se preparou enquanto as pessoas estavam na festa, reclamando da vida. Esse treinador estava estudando. O Calvin estava fazendo o curso final de semana inteiro para hoje ter um canal com um milhão de seguidores. Então, sim, é isso mesmo. Então, onde eu quero chegar? Se a pessoa me dizer, Elaine, eu sou a Lucete, eu vou dizer, yes. Se ela me dizer, eu não consegui, mas na próxima vez eu vou entrar, eu vou dizer, yes. Por quê? Porque eu sei que eu dei o treinamento gratuito mais incrível do mundo. E eu sei que eu ajudei aquela pessoa que não tinha condições e dinheiro de, nesse momento, comprar o meu treinamento. Então, é isso que a gente faz. esse é o nosso trabalho, sim. Não há nenhuma enganação ou vergonha de, no final do treinamento, falar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque durante muito tempo a Elaine não falava do treinamento dela. E eu percebi o quanto eu era egoísta com as pessoas que queriam fazer o treinamento, com as pessoas que queriam aprofundar mais. Como um dia eu fui numa mentoria do Calvin e eu queria mais. Eu fui atrás dele porque eu queria com que ele me treinasse. Entenderam? Então, sim, no final eu vou te oferecer o Olo Cocriação que é isso que eu faço. É disso que eu vivo. Esse é o meu trabalho. Perfeito. Eu acredito muito que a minha gangue aqui está totalmente acostumada. Eu falo para eles que... Inclusive, eu fiz uma sequência de live na semana passada com a mente mudada. Muita gente já entende isso. Eu falei para eles todo mundo agora que me acompanha ama vender. Sabe a importância da venda e sabe que nada acontece até que uma venda seja feita ou que você coloque seu dinheiro, a energia do dinheiro para ser o seu aliado naquele treinamento. Se eu estou comprando um treinamento, se eu estou comprando um conhecimento... Inclusive, o pessoal falou aqui uma hora um PDF gratuito do livro do Napoleão Reis. Gente, vamos ter... Acredita, é um trabalho que está sendo feito e alimentando e ajudando centenas de milhares de pessoas, famílias. Entende? Quando você baixa um PDF gratuito, enfim, a não ser que ele seja disponibilizado gratuitamente, como tem muito material da Elane gratuito, o Holocínio é totalmente gratuito, é um passo que você está dando escassez. Trabalha, economiza, guarda e compra. Entende? É porque se você não puder participar do Holococriação dessa turma, pode falar. Você adquire uma mentalidade para cocriar o que você quiser, né? A mesma coisa é quando a pessoa compra, ela está na escassez quando ela compra um curso pirata, pirateado. Gente, a tua frequência emanada para o universo é de escassez, é de miséria, não tem condições de comprar. Então, está emanando uma... Isso é um alinhamento feito, as minhas atitudes, meu comportamento, baixar um PDF, como o Kelvin falou mesmo, que não é autorizado, não é do autor, te coloca numa frequência de escassez. Então, é isso que é a resposta à consciência. A consciência vai me mostrando como agir para ter uma mentalidade de riqueza. É, e como a Elane falou e eu também falo, gente, quando a gente investe em conhecimento, e pode ser o seu tempo também, você investir em tempo em assistir o Holococriação, você está tirando o seu tempo, é gratuito, mas pensa o seguinte, quanto que custou para a Elane aquele conteúdo? quanto que custou de vida? Que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa da vida e não treinando pessoas, e não criando esse conteúdo, ela poderia estar fazendo qualquer coisa, negócios, a loja dela também que é milionária, enfim, qualquer coisa ela poderia estar focada, mas ela está focada em compartilhar conhecimento. Então, se você se inscreveu, comparece ao vivo, preste atenção no conteúdo, anota tudo, aplica na tua vida, que embora o custo seja grátis, não é gratuito, alguém investiu tempo, alguém investiu esforço, e você também, se você vai investir o seu tempo, eu tenho aprendido isso cada vez mais com os meus mentores, que é o seguinte, você está se desrespeitando, se você se inscreve, aparece e fica escutando, vendo o WhatsApp enquanto você está se desrespeitando, você está desprezando a você o seu tempo, você está se desrespeitando como pessoa, como profissional. Então, eu vou fazer um pedido de três, primeiro, todo mundo que está na live, se inscreve no Holocine, o Holocine, como a Bruna compartilhou aqui, a Bruna, inclusive, que eu quero agradecer muito por ter orquestrado essa live entre nós aqui, eu tenho certeza que ela sempre pensou que todas, ambas as audiências iam se beneficiar, e ao mesmo tempo, pedir para vocês se cadastrem no link que está no perfil, quem não sabe, por favor, me pergunta no direct que eu vou te responder, e se você se cadastrou, assiste, comparece, e se for o teu momento, se for algo que faz sentido, entra no conhecimento ainda mais especializado e prático da Elaine, que é o Holocine, e eu costumo dizer assim, quando você investe em um treinamento, em um curso, você não está comprando o conhecimento, você está comprando tempo com aquela pessoa que é a tua inspiração, que é alguém que está te levando, então se a Elaine responde um e-mail teu, que era uma dúvida tua, você vai transformar a tua vida por causa de um e-mail, cada conversa que a gente tem, eu tenho certeza que a Elaine quando vai em uma mentoria e escuta algo que ela nunca tinha escutado, gira a chave e ela muda às vezes o negócio inteiro por causa daquilo, ou muda um comportamento inteiro, é o que acontece comigo, então se inscreve, assiste e se for o teu momento, se inscreve também no Holococriação, que é o conteúdo mais aprofundado e passo a passo, a gente tem treinamentos aqui também e eu me sinto muito confortável em dizer, os meus alunos que seguem o passo a passo, eles estão comprando a mim, porque eu vou estar junto com eles, quando é algo mais expansivo, a gente consegue resolver uma dúvida aqui em uma live, outro não consegue, mas eu sei que a Elaine se comporta assim, porque ela é super próspera, então quando alguém compra dela, ela vai honrar, entende? Ela vai honrar por você ter investido o seu dinheiro, o seu tempo nela, então a melhor coisa que você fazer é comprar um treinamento da Elaine, sabendo que vai honrar por aquilo, por aquele dinheiro, que se é valioso para ela, é valioso para você também, então ela entende isso, né Elaine? então o meu convite para vocês, todo mundo se inscreve no Holocine, todo mundo de 1º a 13 de agosto, eu sei que vocês maratonam na Netflix, seus danadinhos, maratonam na Netflix, então se você maratona na Netflix, maratona no Holocine, vai assistindo todos os dias lá certinho, mais de uma vez, porque Elaine, depois que termina o prazo, até dia 13, o conteúdo sai do ar, e o Holocine está incrível, a gente trouxe parte dos filmes mais famosos do mundo em poder da mente, tem lá os flashes desses filmes ancorando aquilo que eu estou falando, gente, está incrível, é Holocine mesmo, para sentar no sofá com uma pipoca e assistir um filme que vai mudar a vida das pessoas, está muito lindo mesmo, e aí depois esse prazo ele sai do ar, então eu vi várias pessoas perguntando como se inscreveu, vi que a Jaque está passando ali, primeiro deixa eu agradecer a Bruna, linda, maravilhosa, foi ela que realmente arquitetou tudo isso, tenho maior admiração, maior amor do mundo por vocês, é só entrar no site holococriação.com.br que neste momento a inscrição que está lá é para o Holocine, como eu falei, Holocine, eu vou revelar cinco cadeados mentais que bloquearam a sua vida, cinco cadeados ocultos que você pratica todos os dias como eu, faz todos os dias, não sabe o que está dando de errado, sua vida está trancada, você se tornou invisível para o dinheiro, para as oportunidades, porque esses cadeados trancarem, bloquearam, mas eu também vou revelar cinco chaves, mas além de revelar com que chave você abre esse cadeado, nós vamos fazer em cada parte do filme uma técnica para liberar, transmutar, dissolver essa energia que ficou imantada em você te trancando, então realmente é lindo. Quando nós estamos com o cadeado trancado, é quando você faz força para ganhar dinheiro, força para o relacionamento dar certo, força para você conquistar algo e nada acontece, porque você está na força, frequências densas, frequências de contração, você vai entender que é necessário vibrar no poder, power force, no poder, na luz, nas frequências altas, amor, gratidão, alegria, mas como fazer isso? Como mudar essa frequência vibracional? Então o alucine, ele é um fio em cinco partes, cada parte o revela, um cadeado, uma chave e uma técnica. Tudo que existe de mais moderno, pesquisas de ciência, neurociência, desde o que Jesus falou atrás, ao que o cientista provou no tal experimento, nós estamos trazendo com a minha interpretação, mas com o próprio experimento no filme provando que assim é. Então está lindo, está muito lindo. Vai ser maravilhoso. Pessoal, o link está no perfil, aí vocês podem se inscrever lá no alucine, todas as dúvidas que vocês tiverem, já vai estar na página, quais são as datas, como que vai funcionar, vai ter um vídeo da Elane explicando também como que é que você confirma a sua inscrição, tudo mais. Então, a gente está se aproximando aqui do tempo limite da live do Insta, mas eu quero, primeiro, todos vocês de ter interagido tanto, essa live foi tão incrível e tão mercilha por causa de vocês. Agradecer muito a Elane por ter tirado uma hora do seu tempo, Elane, eu sei que você é muito, muito ocupada, é produtivo pra caramba, então você está fazendo um milhão de coisas, tirou uma hora do seu tempo pra contribuir com o pessoal aqui, então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua generosidade. Graças. Obrigada de coração. e obrigada pelo teu público aqui, que eu fiquei lendo as mensagens lindas, eu fiquei lendo que estava uma mais linda que a outra, o carinho que tem eles têm por você, a consciência realmente que eles têm e eu fiquei muito honrada de ser convidada, de estar aqui nessa live aqui com você, gratidão mesmo assim, com muito amor e a todas as pessoas que estão assistindo ali, cada recadinho que está ali, obrigada pelo carinho e comigo. Obrigado.